Agora com vocês, atualizou de novo, ai vida DJ Pra te pegar bolado Quer deixar no sigilo? Quer vir pra minha base? Então entra na nave Olha que arranhou minhas costas Quando eu passei com a minha tropa Tô trazendo o suporte, meu bolso com várias notas Em Mojiba, mando na minha foto logo cedo Fala baixinho Olha pra mim Fala meu nome Joga pro homem Maciçado pra já Nos peitos que ela gosta Sabe que a tropa não acerta bem Gostaria que tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Cissurra pra mim, valeu Geme pra mim Não fala baixinho Aô! Atualizou de novo Vai! Alô amiga da praia Vou te pegar bolado Quer deixar no sigilo? Quer vir pra minha base? Então entra na nave Olha que arranhou minhas costas Quando eu passei com a minha tropa Treze no suporte, meu bolso com várias notas Em Mojiba, mando na minha foto logo cedo Fala baixinho Olha pra mim Fala meu nome Joga pro homem, vai Maciçado pra já Lá lá no peito que elas gostam Sabe que a tropa não acerta bem E o stralho aqui tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Cissurra baixinho Geme pra mim, vai Só fala baixinho Vai, agarrai Ai, vida Ai, vida Bora, frio Vamos, lé Quem disse que... phi E aí